Bem-vindo ao canal Top 10 Produtos! Se você está procurando o melhor mixe, neste vídeo, mostraremos os 10 melhores mixe de alimentos disponíveis no mercado, levando em consideração desempenho, recursos e avaliações dos consumidores. Agora vamos conferir a lista com os 10 melhores mixe. O primeiro é o Black Decker Mixe Misturador Multiuso M150 BR. O Black Decker Mixe Multiuso, na cor preta, é uma excelente opção a considerar. Com um design compacto e moderno, este mixe oferece praticidade e eficiência na hora de preparar suas receitas favoritas. Equipado com lâminas resistentes em aço inoxidável, o M150 BR é capaz de lidar com diversos tipos de ingredientes, desde frutas até alimentos mais duros. Sua potência de 150 watts garante resultados rápidos e consistentes. Seu formato ergonômico proporciona conforto durante o uso, e sua velocidade ajustável permite adaptar a intensidade de acordo com a necessidade da receita. Ideal para fazer purês, sopas, molhos e muito mais, este mixe se torna um aliado na cozinha, poupando tempo e esforço. Com fácil montagem e desmontagem, a limpeza também é descomplicada. Um produto que combina estilo, funcionalidade e preço acessível, o Black Decker Mixe Multiuso é uma opção atrativa para agilizar suas atividades culinárias. Pontos positivos, em design moderno e compacto, lâminas em aço inoxidável, potência de 150 watts para eficiência, velocidade ajustável, fácil montagem e desmontagem e uso ergonômico e confortável. Pontos negativos, pode não ser ideal para misturas muito pesadas ou massas densas e pode exigir segurar o botão de energia continuamente durante o uso. O Black Decker Mixe Misturador Multiuso M150, BR, teve 10.289 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O segundo é o Black Mais Decker Mixe Vertical Fusion Mix 600 Watts. O Black Mais Decker Mixe Vertical Fusion Mix 600 Watts é uma verdadeira joia para sua cozinha. Equipado com uma potência robusta de 600 Watts, este misturador simplifica o processo de mistura e preparação de alimentos. Ele é perfeito para criar smoothies nutritivos, sopas cremosas e molhos saborosos em questão de minutos. A lâmina de aço inoxidável de alta qualidade garante resultados de mistura uniformes e suaves. Embora o Mixe possa gerar um pouco de ruído em velocidades mais altas, sua eficiência é inegável. A única ressalva é a falta de acessórios adicionais, o que pode limitar suas especificidades para algumas tarefas. No entanto, seu design ergonômico e usabilidade intuitivo o tornam um assistente confiável para suas aventuras culinárias diárias. Pontos positivos Potente motor de 600 Watts Design ergonômico e compacto Lâmina de aço inoxidável para mistura eficaz Velocidades aceleradas para controle preciso e versatilidade para várias receitas Pontos negativos E não possui acessórios adicionais Pode ser um pouco barulhento em altas velocidades e não é adequado para a mistura de grandes volumes. O Black Mais Decker Mix Vertical Fusion Mix 600 Watts Teve 2.235 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O terceiro é o Michelin M03 Versátil da Mondial O Mixe Versátil da Mondial é uma excelente adição para a sua cozinha. Com 200 Watts de potência e compatibilidade com voltagem de 220 volts, este misturador oferece uma solução prática para o preparo de alimentos. Sua cor branca elegante e design ergonômico garantem não apenas desempenho, mas também estilo. Equipado com duas velocidades, permite ajustar a intensidade de acordo com a textura desejada. Além disso, o suporte de armazenamento incluído facilita a organização da sua cozinha. Embora possua algumas limitações, como a ausência de acessórios extras, o Mixe Versatil é uma opção confiável e funcional para quem busca simplicidade e eficiência no preparo de receitas do dia a dia. Pontos positivos, em potência de 200 Watts, 220 Volts, design ergonômico e moderno, duas velocidades de operação, acompanha suporte de armazenamento e é ideal para diversas receitas. Pontos negativos, em não possui acessórios extras, uso limitado para receitas mais simples e solicita conexão elétrica próxima. O Mixe Versátil da Mondial teve 2.056 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O quarto é o Mixe 3 em um Gourmet 350 Watts Multilazer. O Mixe 3 em um Gourmet 350 Watts preto 220 Volts da Multilazer, FP06 pode ser a solução que você estava buscando. Com potência de 350 Watts, este misturador oferece múltiplas funcionalidades em um design elegante e compacto. Sua característica combina Mixe, triturador e batedor 3 em 1, tornando-o uma ferramenta indispensável para facilitar a preparação de diversas receitas. Com velocidades avançadas, que vão desde uma rotação mais suave para mistura delicada até uma potência mais alta para triturar alimentos mais duros, você pode escolher a potência certa para diferentes ingredientes, garantindo resultados precisos e evitando excessos. Seja para fazer purês, molhos, smoothies ou até mesmo para bater claras em neve, este Mixe é um aliado na cozinha. Com lâminas resistentes em aço inox, a durabilidade é garantida, e a montagem e desmontagem facilitadas simplificam a limpeza após uso. Pontos positivos em versatilidade 3 em 1, potência de 350 Watts para eficiência, design compacto e elegante, velocidades rápidas para diversas tarefas, lâminas de aço inox resistentes e fácil montagem e limpeza. Pontos negativos, indisponível apenas em 220 Volts, menos potente que modelos maiores, não adequado para tarefas muito intensas, capacidade do copo limitado e cabo de energia curto. O Mixe 3 em 1 Gourmet 350 Watts Multilazer teve 2024 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O quinto é o Power Mixe Premium M10 de 500 Watts da Mundial. O Power Mixe Premium da Mundial pode melhorar sua experiência na cozinha. Bem, além de sua potência impressionante e design atraente, este Mixe também oferece funcionalidades práticas que o diferenciam. Suas lâminas resistentes são projetadas para triturar ingredientes com facilidade, desde frutas e vegetais até grãos e nozes. Isso significa que você pode criar smoothies saudáveis, molhos saborosos e até as mesmas sopas cremosas diretamente na panela. Há facilidade de montagem e desmontagem o que facilita a limpeza após o uso, garantindo que você passe menos tempo se preocupando com a manutenção do aparelho e mais tempo desfrutando de suas criações culinárias. Pontos positivos Potente motor de 500 Watts Design elegante em duas opções de cores Lâminas resistentes e fácil de montar e desmontar Pontos negativos É mais pesado comparado a modelos mais simples. Não é recomendado para líquidos quentes e pode ser um investimento mais alto. O Power Mixe Premium da Mundial teve 1.761 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O sexto é o Mixe Misturador Multiuso Electrolux EIB10 O Mixe Misturador Multiuso Electrolux 3 em 1 é uma escolha certa para você. Com 400 Watts de potência e duas velocidades, esse mexer oferece um desempenho eficiente para suas receitas. Ele vem com três acessórios, incluindo um mini processador com capacidade de 600 ml, perfeito para picar, moer e triturar ingredientes. O design preto moderno e elegante cabe em qualquer cozinha, enquanto a voltagem de 220 volts garante compatibilidade. Seja para fazer sucos, sopas, molhos ou até mesmo receitas mais elaboradas, este Mixe da Electrolux é versátil e prática. Simplifique seu dia a dia na cozinha e explore novas possibilidades culinárias com este aparelho indispensável. Pontos positivos e multifuncionalidade Mini processador de 600 ml, cabo de força de 1,2 m, fácil de limpar e controle de duas velocidades. Ponto negativo em restrição de tensão de 220 volts. O Mixe Misturador Multiuso Electrolux EIB10 teve 1.669 avaliações de clientes e obteve nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. O sétimo é o Mixe Filco 3 em 1.600 Watts PMX600. O Mixe Filco 3 em 1.600 Watts PMX600 220 volts pode ser exatamente o que você precisa. Com este aparelho prático e eficiente, você pode bater, triturar e misturar ingredientes com facilidade. Com uma potência de 600 Watts, o Mixe oferece desempenho robusto para lidar com diversos tipos de alimentos, desde frutas até legumes e até mesmo gelo. Sua funcionalidade 3 em 1 permite que você economize espaço na cozinha, eliminando a necessidade de vários aparelhos diferentes. Seu design ergonômico e leve torna o uso confortável e intuitivo, enquanto o cabo longo oferece maior flexibilidade durante o uso. Prepare smoothies, sopas, molhos e muito mais de maneira rápida e prática com o Mixe Filco 3 em 1. Pontos positivos em versatilidade 3 em 1, potência de 600 Watts, design ergonômico e fácil de usar e limpar. Ponto negativo, indisponível apenas na voltagem 220 volts, pode gerar algum ruído durante o uso. Acessórios podem ser delicados e não indicado para receitas muito grandes. O Mixe Filco 3 em 1.600 Watts PMX600 teve 1.618 avaliações de clientes e obteve nota 4,6 estrelas de um total de 5 estrelas. Chegamos aos 3 últimos Mixe. Antes de conferir quais são eles, eu gostaria de pedir para você inscrever-se no canal e deixar o like no vídeo e isso não custa nada. Feito isso, vamos seguir com a lista com os Mixe. O oitavo é o Mixe Manual AusCraft Mist 001PT. O Mixe Manual AusCraft Mist 001PT se diferencia pelo seu design compacto, praticidade e versatilidade, consolidando-se como uma escolha sólida para aqueles que buscam um Mixe acessível para tarefas essenciais na cozinha. Apesar de apresentar uma potência moderada e não incluir acessórios adicionais, ele atende de forma plena às demandas cotidianas. Se você está em busca de uma solução simples e eficiente, este Mixe se revela, sem sombra de dúvidas, uma escolha excelente a ser considerada. Pontos positivos, em este Mixe é simples de operar, ideal para iniciantes na cozinha, com sua altura de 19.8 cm. É fácil de guardar em qualquer lugar, perfeito para bater sopas, smoothies e muito mais. As peças removíveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça, economizando tempo na limpeza e oferece um excelente custo-benefício para quem procura um Mixe de qualidade sem gastar muito. Pontos negativos, e não é a melhor opção para tarefas mais pesadas, como picar alimentos duros e este modelo não inclui acessórios adicionais, como copos ou recipientes. O Mixe Manual Auscraft teve 1.236 avaliações de clientes e obteve nota 4,2 estrelas de um total de 5 estrelas. O nono é o Mixe Delict d'Auster. O Mixe Delict d'Auster, um dispositivo que combina estilo e praticidade de forma surpreendente. Sua luminosidade deslumbrante vermelha não só adiciona um toque de charme à sua cozinha, como também reflete a energia que esse aparelho traz para a sua culinária. Com uma voltagem de 110 volts, é perfeitamente adequado para o uso residencial, sendo uma ferramenta ideal para preparar uma variedade de pratos, desde smoothies refrescantes a molhos irresistíveis. As lâminas de aço inoxidável construídas garantem eficiência no processamento dos ingredientes, enquanto o design ergonômico facilita o processo. No entanto, vale lembrar que o Mixe Delict foi projetado para uso doméstico e pode emitir ruído em determinadas situações. Pontos positivos em design charmoso em vermelho, equilíbrio notável entre estilo e praticidade, lâminas de aço inoxidável para processamento eficiente e facilidade de orientação com design ergonômico. Pontos negativos em que funciona apenas com voltagem de 110 volts, não recomendado para uso profissional, pode gerar ruído em uso intenso e comprimento do cabo poderia ser mais longo. O Mixe Delict d'Oster teve 1.070 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. O décimo é o Mixe 3 em um BMX 400 da Britânia. O Mixe 3 em um BMX 400 da Britânia é a solução perfeita para facilitar suas tarefas culinárias. Com uma potência de 400 watts, esse Mixe oferece dois níveis de velocidade, permitindo que você escolha a intensidade ideal para cada preparo. Seja para fazer sucos, sopas, molhos ou até mesmo cremes, este Mixe é versátil e eficiente. Além disso, seu design ergonômico proporciona um manuseio confortável, garantindo mais controle durante o uso. Ele vem na cor preta, um design elegante que se encaixa em qualquer estilo de cozinha. O Mixe 3 em um BMX 400 é projetado para operar em 220 volts, garantindo o desempenho necessário para suas receitas. Com lâminas afiadas e duráveis, é fácil obter resultados rápidos e uniformes. Com o Mixe 3 em um BMX 400, você terá mais agilidade e precisão na hora de cozinhar, tornando a experiência na cozinha mais prazerosa e eficiente. Pontos positivos, um potente motor de 400 watts, versatilidade 3 em 1, lâminas em aço inoxidável, design elegante e ergonômico, fácil de limpar e seguro com travas de segurança. Pontos negativos, em apenas duas velocidades e está disponível apenas na cor preta. O Mixe 3 em um BMX 400 da Britânia, teve 1.062 avaliações de clientes e obteve nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. Lembrando que todos os links dos produtos aqui mostrados, estão na descrição do vídeo. Caso você queira adquirir algum através do meu link, saiba que não haverá nenhum custo adicional para você, e eu vou receber uma pequena comissão e assim você ajuda o canal. Se você não for inscrito do canal, por favor inscreva-se e deixe o like no vídeo. Isso não custa nada e faz com que este vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo!